Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo de comprinhas, comprinhas da semana, comprinhas de M-Dev, comprinhas de R$1,00, comprinhas de um pouquinho de tudo. Então vou mostrar o que eu comprei de R$1,00 para vocês, porque é muito pouca coisa, tá? Comprei guardanapinho de um bonitinho, achei super bonitinho, tem 16 unidades, é das princesas, dava por R$1,00 a promoção, eu aproveitei, comprei uma tornozeleira de pedrinhas, comprei papel de presente, depois eu fiz uma arte, se der certo eu mostro para vocês a arte da mesa. E vamos ao M-Dev, eu comprei outro porta esmalte, já tem um ali na minha parede, vocês estão vendo, vocês verem, e eu comprei mais um, eles estão bem grandes, mas não ouve todos os meus esmaltes, então eu comprei mais um, deixa eu tirar isso aqui. É bem difícil tirando a sacola, então você tem 6, essa cola vem meio pequena dessa olhada, é isso? E rosto, mas vamos lá, consegui tirar aqui, ó, ele custou R$25,00, ele é o grande, tá, então ele custou R$25,00, eu vou pintar, dessa vez eu vou tentar filmar para vocês, que o outro eu esqueci, na verdade não, o outro eu estava com peça para colocar, acabei não filmando como que eu pintei, como que eu colei minhas rosinhas e tudo mais, isso aqui eu vou tentar ver se eu consigo fazer para vocês. E aí a gente comprou mais uma plaquinha de MDF, aquela de R$30,00 por R$30,00, que a gente vai fazer também uma arte, foi o que mais que eu comprei, esse que já tinha, aqui ó, comprei uma rosinha, foi R$1,00, para pôr na tampa de alguma caixinha que eu fizer, e comprei um coração, foi R$1,20, que eu vou tentar fazer um filtro dos sonhos, vamos ver se vai dar certo. Compramos também um porta panetone, tá, ele é sextavado, acho que é assim que se fala, então é um panetone nevada, ele foi R$5,00, R$5,00, tá, ele é muito lindo, eu vou acostumizar ele aqui com vocês. Compramos também cola para artesanato, a cascola, cascores, o adesivo PVA, de 500 gramas, ela foi R$12,90, tá, R$12,90, essa cola foi muito boa, e compramos guardanatos, um de café, e um para o natal, tá, comprei mais dois guardanatos, é dois, R$2,20, cada pacotinho com dois guardanatos. E comprei uma espátula, que é um aplicador de massa, mas serve também para arrumar as caixinhas, e esticar o tecido, esticar o papel que a gente cola, tá, então também serve para isso. E por último, vou mostrar aqui para vocês, comprei um apontador de coração, fiz um outro vídeo de coisinhas escolares, mas sobrou esse aqui, então ele tem uma borrachinha de coração aqui, e é um apontador, tá, é da Léo e Léo, achei super bonitinho, e comprei. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado das comprinhas, se você gostou, dê o seu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, receber todos os meus vídeos novos, um beijo e até o próximo vídeo.